Eu me chamo Ematuir, sou um homem cis pardo e integro a Comissão de Direitos Humanos do CFP. O número do meu CRP é o 12 barra 12502. Ser LGBT no nosso país certamente já produz intensos sofrimentos em decorrência dos processos de vulnerabilização social, preconceito, opressão que estamos submetidos. Ser LGBT negra e negro certamente acirra ainda mais esses sofrimentos porque além da LGBTfobia há o racismo. Dados produzidos por instituições importantes do nosso país já demonstram que os índices de assassinatos ou mesmo violências contra pessoas LGBTs são maiores para pessoas negras e negros. O que significa dizer que para que nós tenhamos de fato transformações sociais significativas precisaremos considerar essas dimensões e diferenças para que certamente a partir daí termos efetivamente uma luta antirracista. Leis cesta no seu corpo não faz sentido. Faz sobre filosóficas Amber